Olá pessoal tudo bem com vocês como é que vocês estão sejam bem-vindos a mais um vídeo eu sou Samuel Ribeiro seu corretor especialista em móveis de alta e altíssimo padrão hoje eu tô falando aqui do Swiss Park Campinas em um condomínio maravilhoso o dia hoje tá lindo até abrir um pouco a câmera aqui para vocês olha que dia sensacional eu quero apresentar para vocês essa casa que é cheia de particularidades interessantes é uma casa com 480 aproximadamente 480 metros são quatro suítes um terreno de 520 essa casa quando ela foi construída ela foi pensada no proprietário que queria uma área de lazer incrível então para você que procura uma área de lazer incrível essa casa tem tudo o que você sonha entrada para festa fica aqui desse lado da garagem uma garagem para quatro veículos dois veículos na parte coberta mas pelo menos dois veículos aqui na parte descoberta à noite esse jardim fica todo iluminado então vamos lá conhecer essa casa comigo que vocês vão ficar assim a boca aberta com o que vocês vão encontrar aqui dentro é uma casa única logo a gente chega uma porta em alumínio bem bonita na cor preta preto fosco então vamos lá olha que lindo logo que a gente entra a gente já nota que a casa tem um acabamento de extremo bom gosto outra coisa outra particularidade a casa tem elevador então vou começar apresentando para vocês o escritório olha o tamanho desse escritório que se no futuro você quiser transformar em um dormitório terra você pode esse escritório ele já está com aparelho de ar-condicionado móveis planejados olha o espaço que sobrou se você quiser receber aí um cliente na sua casa você tem um escritório bem amplo para você receber com todo conforto aqui na parte de baixo ficou um lavabo com porcelanato 3D aqui nessa parede o nicho em crema marfil metais cromados box espelho uma bancada aqui em crema marfil maravilhosa uma bancada é esculpida em crema marfil todas as portas internas são em alumínio então você nunca vai ter problema de umidade nas portas é porque elas são de alumínio com pintura eletrostática antes de mostrar esse living dos deuses tá eu vou apresentar a parte de cima que a parte dos dormitórios das suítes a casa tem elevador que serve os três pavimentos ou o pavimento de baixo queda somente do gourmet esse pavimento que tem a sala o livro escritório a cozinha e o home que eu vou apresentar logo à frente e o ambiente superior da casa que é o ambiente justamente a andar suítes escada em crema marfil tem aqui a um dos proprietários da casa dormindo aqui olha não tá nem ligando para mim tem dois tem um outro cinza maravilhoso e olha que legal um pé direito super imponente a gente nota a iluminação natural nesse ponto e essa casa é para clientes de bom gosto que querem casa espaçosa para morar com a família tá guarda corpo em vidro com a esses essas partes aqui em inox então eu vou começar apresentando para vocês do fundo para cá eu vou apresentar então a primeira suíte antes de entrar aqui na primeira suíte olha que legal tem um armário de apoio aqui no corredor que dá para você colocar um frigobar um micro-ondas já deixou aqui preparadinho e roupas de cama tá então a casa é riquíssima em marcenaria e olha que legal primeira suíte da casa com ar-condicionado cabeceira de cama móveis de apoio dos dois lados essa porta também alumínio branca porcelanato em toda extensão do banheiro metais cromados box de vidro uma bancada em crema marfil com uma cuba de apoio da deca espelho até o teto vocês viram que ampla que a suíte a suíte é muito grande e a cerejinha do bolo da suíte tá aqui ó na vista que você vai ter e eu vou dar um spoiler aqui da área de lazer olha que maravilhosa mas você vai ter vista permanente dessa suíte para o parque ecológico do suíte parque portanto a casa é sensacional tem mais um visitante aqui ó eles sempre estão aqui visitante não proprietário da casa aqui você tem um espaço com duas banquetas você pode colocar sua tv ou usar como um ambiente de estudos tá agora nós vamos visitar um quarto muito especial que é um quarto de uma princesinha olha que lindo se você tem uma filha você tem um quarto todo rosa se não é só você trocar aí o papel de parede né porque os móveis você viu que eles fizeram uma cor bem neutra esse rosinha da parede mesmo só mudar a cor e você pode transformar esse quarto em um quarto de garoto se você quiser tá então esse é o quarto da princesa bancada de estudos para ela tudo prontinho aqui nesse ponto banheiro olha que legal tirou aqui o meu estabilizador agora ficou paradinho olha que legal nichos aqui dentro do banheiro porcelanato 3d aqui um box com todos os metais cromados nicho olha que legal uma super bancada em crema marfil com uma cuba de apoio planejados ao estilo provençal aqui na parte de baixo deixa eu mostrar para vocês aqui ó painel de tv com os nichos de iluminação indireta muito legal então vamos lá portanto esse foi essa foi a segunda suíte da casa seguindo por aqui nós temos olha só a terceira suíte também climatizada todas as suítes com tá virando no estabilizador não sei o que aconteceu bom box de banheiro também porcelanato 3d aqui nesse ponto nós temos mais uma bancada em crema marfil com uma cuba de apoio móveis planejados um super espelho espelho e olha esse ambiente ele tá com armário com espelho totalmente planejado a casa realmente é muito legal ele preferiu fazer todos os rodapés em porcelanato na parte íntima aqui a parte de cima os porcelanatos eles são amadeirados tá então você pode jogar água aqui não tem problema eu passei por ele o elevador fica aqui nesse ponto que sai direto aqui nesse corredor e agora nós vamos visitar então a suíte master do casal olha que maravilha logo que você entra você tem um closet um closet dos dois lados colchê enorme então são três grandes portas desse lado mais três grandes portas desse lado tá com um espelho até o teto uma banqueta e outra parte interessante é que a proprietária ela está vendendo a casa de porteira fechada a única coisa que ela tira são algumas obras de arte ela tem algumas peças assinadas que na hora no momento da visita ela conversa com vocês mas parte de imobília fica tudo na casa tá não sei que não faça sentido para você aí ela acaba tirando e levando então planejados tem mais um armário aqui com portas reflecta esse ambiente também é climatizado uma bancada para você sentar aqui fazer aquela maquiagem serve também como um apoio aqui para os perfumes tem tem um repado aqui nesse ponto ela fez em espelhos na parte de cima projeto de iluminação bem legal a suíte master é muito ampla uma suíte master bem confortável e ela fica isolada da casa tá aqui no banheiro da master porcelanato por toda a extensão do banheiro uma super banheira de vidro para duas pessoas toda em volta da banheira em crema marfil ficou bem bonito um super banheiro na verdade isso aqui é uma sala de banho né não é nem um banheiro é uma super sala de banho para você ficar ficar super confortável uma bancada com duas cubas de encaixe um super espelho de parede a parede para você não ter problema de espaço aqui no seu banheiro tá bom então essa foi a street master e olha que legal tem uma uma sapateira de cima até embaixo para você colocar os seus calçados ficar prático para você e saindo aqui eu vou mostrar bem rapidinho ficou mais um quartinho que na verdade é o acesso para parte técnica da casa onde você pode guardar o que fizer sentido para você uma vassoura um rodo para facilitar também para você para a a pessoa trabalhar com você não precisa ficar descendo toda hora para pegar né algum utensílio doméstico então foi mesmo para facilitar mesa de centro os puffs aqui o sofá um sofá bem caro um sofá de grife fica na casa eles fizeram um painel 3d com iluminação porcelanatos em grandes formatos eles parecem um crema marfil são bem clarinhos espelho com mini bar aqui também fica na casa você tem iluminação natural eu preferi deixar assim a casa para ficar mais aconchegante e seguindo aqui pelo living olha o tamanho dessa sala de cinema você tem móveis planejados com espelhos na né vidros refleta esse ripado maravilhoso projeto de iluminação dessa sala ficou muito legal também tem um super sofá esse sofá também não é um sofá barato fica na casa as duas mesas também ficam na casa ar condicionado nesse ambiente e mais uma vez eles pediram para instalar portas em alumínio para para realmente não ter nenhum tipo de problema e evita a manutenção tá cozinha uma cozinha muito legal eu Samuel Ribeiro que sou fã de cozinha adorei principalmente essa pedra olha aqui sensacional maravilhosa então você tem vidros reflect aqui também todo mundo sabe que vidros reflect custa muito caro a marcenaria de altíssimo nível forno micro-ondas geladeira sai vai sai um espacinho que é o espacinho do café olha que sensacional com as xícaras ficou tudo aqui no seu devido lugar e a proprietária tão caprichosa que olha que legal além da porta interna ela fez uma porta em marcenaria nesse ponto que são duas portas na verdade então você abre a porta de marcenaria e você já tem aqui a despensa na casa nem parece eu vou fechar porque eu achei maravilhosa essa porta deixa eu mostrar para vocês portanto uma marcenaria de altíssimo nível e essa porta a porta que dá para o corredor aquele corredor que eu mostrei para vocês que sai na no gourmet da casa tá fogão cooktop então bem ao lado da porta você pode abrir para dar uma ventilada enquanto você tiver cozinhando exaustor mais vidros reflecta ficou bem bonito aqui esses potes com café e açúcar ficou bem legal muita gaveta muito armário eu sei que tem muita gente falar eu quero muito armário para minha casa você tem um vitro virado para o corredor você pode baixar a persiana tem iluminação aqui na parte de cima e olha que legal uma área molhada bem espaçosa com uma cuba a casa ela tem aquecimento solar a espaço aqui para o filtro de água gente essa pedra da bancada ela é sensacional e o preto com a troca com a madeirada ficou bem legal também olha olha só esse lustre que ficou bem aqui onde você vai passar os pratos a sala de jantar da casa é deslumbrante também mas vidro reflecta naquela parte da mercenaria então você tem espaço para louceiro ali tá ficou também um espaço se você quiser colocar uma adega climatizada nesse ponto e olha que deslumbrante deslumbrante que ficou aqui a sala de jantar da casa nesse caso tem uma mesa para oito lugares a formar algo que a proprietária quis e mais uma mesa de apoio lá naquele canto todos os móveis são de muito bom gosto e mais uma vez eu quis deixar fechado porque eu quis mostrar para vocês o quão deslumbrante que essa vista olha que linda que a vista aqui dessa parte de baixo então você sempre vai estar na sua casa repleto de vista que eu acho que chega um ponto na nossa vida porque a gente quer qualidade de vida e olha que lindo que a noite aqui é maravilhoso ainda você tem um espaço aqui para você descontrair com as suas visitas enquanto você tá fazendo preparando aquele almoço e olha que deslumbrante o parque ecológico do suiz parque portanto você tem uma área de lazer bem né ali para você ficar bem à vontade e aqui a casa para uma outra perspectiva cozinha maravilhosa amei cozinha gente eu sou um cara apaixonado por cozinha o que que eu posso fazer se eu amo cozinha não sei se vocês amam cozinha comenta comenta aí para mim eu sempre peço para vocês comentar a gente vai para uma das partes mais especiais da casa vamos lá visitar o gourmet que é repleto de particularidade é muito legal esse gourmet uma casa com quatrocentos quatrocentos oitenta metros um pouquinho mais olha só quando você chega aqui na parte de baixo olha o capricho dos proprietários que que a gente vai fazer com esse espaço embaixo da escada eles eram espaço para as crianças então tá rolando um churrasco a criança dormiu já tem um espacinho aqui ó para criança ficar brincando né ou para criança dormir aqui nesse espacinho mas olha só não se enganem porque tem mais espaço aqui aqui é uma espécie do cantinho do guerreiro para guardar a cervejinha as ferramentas né colete ali do jet ski então para não ficar tudo jogado o elevador sai nesse ponto mais porcelanato gente olha que deslumbrante essa área gourmet dessa casa então se você tá estressado você desce para cá senta no seu sofá e vai ficar aqui relaxado né tomando um suco uma água uma cerveja assistindo um filme aqui na parte de baixo tem um espaço aqui para colocar uma tv até oitenta e cinco polegadas espaço bem grande mas uma das partes que eu fiquei mais surpreso olha não parece que não tem nada nesse ponto portanto são tão caprichosos e a gente mima tantos nossos filhos né que foi bem o que aconteceu aqui eles têm uma filha eles fizeram uma brinquedoteca aqui para sua filha brincar com os amiguinhos quando vem em casa é tão bom receber os amiguinhos nossos filhos em casa aí né proporcionar para eles muita coisa legal então olha que interessante ao mesmo tempo que você pode utilizar esse espaço como um dormitório térreo então esse daqui é o cantinho da filha deles que pode ficar também né para o seu filho aí ou para sua filha brincar olha que interessante então tá rolando um churrasco e a criançada tá aqui algum todo conforto brincando se divertindo tanto quanto os nossos pais que eles merecem também né gente merecem muitas nossas crianças né espaço gourmet olha só máquina de gelo geladeira bastante nicho com caneca então aqui no espaço gourmet tem fogão a lenha as panelas de baixo aqui na parte de baixo um microondas aquele forno para assar aquela leitoa uma churrasqueira com dispenser aqui na parte na parte de baixo dispenser para carvão uma churrasqueira com esse porcelanato rústico bem legal mais uma vez essa pedra que eu achei lindíssima eu não sei o nome dela com planejados aqui na parte de baixo olha que legal fogão de indução para você fazer um arroz uma coisa rápida aqui na parte de baixo deixa eu frisar aqui a parte molhada aqui da pia torneira gourmet e no cantinho do guerreiro não poderia faltar a chopeira e tá com uma naja tá passando um caminhão aqui tá com uma naja e um espaço também para o jantar eles fizeram uma espécie de um mosaico aqui na parte de cima e marcenaria ficou maravilhoso tem um espelho uma mesa aqui também para oito lugares uma mesa lindíssima outra coisa olha que sensacional você tem banquetas aqui na parte de baixo para você você tá bem confortável enquanto tá saindo aquele churrasco esse espaço é se você quiser você pode instalar um equipamento de ar-condicionado já tem a saída prontinha tá o bar dessa parte de baixo ficou aqui proprietário já falou as bebidas dele não ficam tá é o que ele leva as bebidas e o barril de chope é isso aí é isso que a gente gosta área de serviço eu vou mostrar rapidamente porque aqui é uma área onde tem as coisas aí do cliente ainda tem mais uma surpresa deixa eu mostrar para vocês aqui no corredor aqui é o cantinho olha só eles aproveitaram mais o cantinho onde tem a casinha uma casinha de boneca eles não quiseram deixar nenhum cantinho sem construir fizeram aqui um ambiente para as crianças também enquanto tá rolando churrasco a criançada tá aqui se divertindo a área de serviço a gente também é muito legal dessa casa e nós vamos finalizar lá no ambiente de piscina portas tamanho jumbo você abre todas essas portas e como a casa tem quase 500 metros de construção tudo aqui é muito amplo banheiro de piscina aqui da parte baixo eu até achei muito legal esse material levigado muito legal espelho mesa com cadeiras tem um super balanço aqui nesse ponto olha que legal chuveiro uma piscina e um tamanho muito legal com uma prainha para criançada ficar aqui confortável para quem gosta de piscina grande está aqui ó uma excelente opção essa casa que fica aqui nos parques campinas mais um banheiro bom então não falta banheiro aqui na parte de baixo espelho mais um lavabo nesse ponto são sete banheiros no total na casa sauna olha que sauna você já cai aqui dentro da sua piscina gente eu achei fantástica essa piscina e nós vamos finalizar olha só dá para fazer uma festa com muita gente aqui ele fez um super banco em deck aqui nesse canto e olha o tamanho desse terreno então se você quer uma casa super espaçosa para você fazer o churrasco você que gosta do churrasco olha que maravilhosa aqui nessa casa essa daqui é a parte externa o parque ecológico tá ali gente muito legal essa casa que tá disponível aqui nos parques campinas a maioria dos móveis aqui a proprietária deixa lava quer vender a casa de porteira fechado algumas coisas assinadas não ficam na casa mas é muito pouco o restante vai ficar tudo na casa tá então é só a gente sentar e conversar com ela um pergolado para você ficar sentado aqui a noite conversando com seus convidados que por mim eu ficaria aqui nessa casa aqui a tarde toda mostrando ela para vocês porque a casa realmente é fora de série casa disponível eu continuo dizendo sempre para você eu conheço a história desse casal casal muito guerreiro veio de baixo conquistou aí o que conquistou merecido porque trabalha muito é a gente também consegue chegar nisso daqui a gente só não pode perder a fé sempre tá tentando sempre tá tentando coisas novas trabalhando empreendendo que as coisas acontecem para a gente tá bom todo mundo começou de baixo torço muito por vocês obrigado por me acompanhar até aqui eu sou Samuel Ribeiro seu corretor especialista em imóveis de alto e altíssimo padrão falando do seu SPAR Campinas não se esqueçam de se inscrever no canal até o próximo vídeo e muito obrigado por me acompanhar até aqui mais uma vez vocês são essenciais na minha trajetória como corretor de imóveis essa casa está disponível para vocês tá bom um abraço pessoal